Vem comigo aqui, recado do telespectador, DDD3399111443, a sua mensagem aparece aqui Nunca mandei, nem vou mandar, que isso? Pra que isso? Que maldade é essa? Ah, eu sou contra ler mensagem na hora do jornal? Sério? Eu gosto de jornal, sou jornal. Sério? Mas não, costuma com a gente. Manda mensagem, sou. Manda sua fotinha, da sua comida, não sei quem fazendo aniversário, Falando que eu sou meu. Tá lá, ó. Aí, ó, que coisa bonita. A Dani... Antes, porém, contudo, entretanto, Logo que eu vi a homenagem, eu falei Mas ela não tava de férias? Realmente ela chegou, eu vi, eu a vi. A Dani Werneck tá de volta. É, depois das férias, Pagiando o filho, que é atleta do Botafogo, filho de basquete. Filho dela, ó, o quê? Pivôzão, ó. Eu que indiquei ele, hein, Dani? Não, que esse menino for pra NBA, eu quero meu pedaço no contrato aí, hein? Vamos lá, boa tarde, queridos telespectadores da TV Leste. Passando pra deixar registrado nossa admiração, A querida e dedicada colega de trabalho, Lessandra, Que sempre nos recebe com imenso sorriso. O aniversário foi ontem, Mas a Dani não tava aqui, né? Viu? Mas os parabéns não foram esquecidos. Que essa data se repita sempre, minha linda. Muita saúde, paz e sucesso em sua vida. Esses são os votos de todos nós da equipe do jornalismo. Te adoramos! Aí, ó, parabéns, Lessandra. Que a sua caminhada seja cada vez mais linda E que todos os seus sonhos se realizem. É, Dani, nós estamos em setembro, né? É, Dani, o outubro tá chegando aí, hein? Prepara minha mensagem, hein? É, eu quero ver minha mensagem aqui. Minha fotinha no negócio bonito assim, Dani. Se você não montar esse negócio direito pra mim, Você vai ver, hein? Ô, Lessandra, beijo pra você. É, porque parece só apresentador, né, rapaz? Às vezes o repórter. Mas é muita gente, né? Que faz parte deste maço, né? Muita gente. Lessandra é uma das guerreiras aí. Próxima, obrigado, viu, Dani? Parabéns pela homenagem a ela. Boa tarde, Nico! Aqui é o Sebastião do Trevo. A sua audiência é luxo. Ô, meu diretor, o Sebastião é negócio de dinossauro, tiranossauro, rex. O que é aquilo lá? É aquele que tem lá na BR? Tem um na BR, olha lá. É lá, ó. Olha lá, ó. Na BR ali, ó. Quando você sai do Santa Rita retornando pra pegar a rodovia. É. É o tiranossauro, rex. Aí lá. Olha lá, o Sebastião. A audiência é luxo. Pensa, menino. Próxima. Boa tarde, Nico. Sou a Rita, sua fã. Número um, viu? Você que é o número um? Olha, não era o Lamonier? Lamonier, o dois? A um é a Rita, rapaz. Gosto muito de você. Ô, Rita. Queria que você cantasse os parabéns pra minha amiga Keila Inácio, que completou mais uma primavera. Adoro o seu programa, assisto todos os dias. A Rita tá pedindo pra gente cantar. Parabéns pra Keila. Vamos cantar. Parabéns a você, nessa data querida. Muitas felicidades. Aí sim, ó. Tá cantado aqui. A gente canta também ao vivo. Tá achando o quê? Boa tarde, Nico. Segunda foi o aniversário de 15 anos da minha sobrinha, Lavínia. Olha ela na foto aí. Gostaria de pedir pra você mandar um abraço pra ela. Ela é sua fã. Beijos. É a Elza que tá falando da Lavínia, que é sobrinha. Ô, Lavínia, eu não consegui comparecer, porque é segunda-feira eu dormi cedo, mas dormi 5h20 da tarde. É, eu tô meio com o horário esquisito ainda. Um beijo pra Lavínia. Um beijo. Felicidades pra você. Obrigado, viu, Elza. Boa tarde, Nico. Curto o seu programa todos os dias. Você é meu. Aí, ó. Sou o Geraldo do Recanto dos Sonhos. Ô, Geraldo, eu tenho amigo no Recanto dos Sonhos. Tem um tempão que eu não vou aí tomar uma aguinha de coco. Vou aparecer, vou aparecer. Um beijo pra vocês aí. Boa tarde, Nico. Olha eu aqui de novo. E venha sempre, Ronaldão. E venha sempre. Não me abandone. Grudado no BG. É assim que funciona. Ronaldão do Bom Jardim e Patinga, o BJ. Seu programa é sucesso garantido. Vale do Aço e Patinga. Toda a região. Obrigado pela audiência. Ó, sensacional. Passei por lá e o povo. Rapaz, o BG tá arrebentando. Oi, Nico. Meus parabéns hoje. Vamos para o Diego, meu sobrinho. Canta parabéns pra ele. Vou cantar, Marlene. Parabéns a você. Nessa data. Viva o Diego. Não, e esse diretor, esse outro diretor aí, que já não é novo mais, né? Tem quanto tempo você tá comigo aqui dessa? Três meses na direção? É novo ainda, tadinho. Ele é vibra. Ele vai junto, né? O Jairão só falava assim, toca o jornal. É, alô, Jairão! Aí, valeu, filho. Um beijo pro Diego. Marlene, nós tamo junto, Marlene. Boa tarde, Nico. É a Natália do Atalaya, governador Valadares, torcedora do Galo. Só pra implicar com o Gabigol, né? Como é que gosta de implicar com o Gabigol e com o Gustavo País, assim, né? Vou ler de novo. É ela. Boa tarde, Nico. É a Natália do Atalaya, governador Valadares. Podia ter falado só isso. É? Boa tarde, Nico. É a Natália do Atalaya, governador Valadares. Eu ia falar parabéns. Mas aí, ela sabendo, País e do Gabigol, ela disse mais. Torcedora do Galo, fala isso. Falei, Natália. Galo doido. É, Natália, você abre o olho que o Cruzeiro contratou técnico novo, hein? É, afinal, vamos falar daqui a pouco. Vem comigo.